E... Pessoal, e aí? Beleza? Cês lembram de mim? Cês lembram desse jogo aí que eu tava fazendo? Lembram que eu prometi que ele ia continuar? E lembram que eu não... Que eu sou um homem de palavra? Então, rapaz, tamo de volta aqui com o Chrono Cross! Exatamente onde a gente parou no vídeo número 6, se eu não me engano, né? Aqui, a gente tava no... Eu esqueci o nome dessa floresta, maluco. Calma, é. Enfim, deixa ele ficar quieto, vamos lá. A gente vai falar com esse cavaleiro aqui, e lembra que a gente falou no vídeo anterior que a gente não era exorcista? Bom, na verdade a gente é, ou ao menos a gente tem que responder que é, pra ele poder deixar a gente subir a escada aqui. Onde a gente vai pegar uma coisa importante, outra coisa opcional, e são três coisas opcionais aqui, se não me engano. Na verdade você pode passar aqui direto, mas enfim, vamos pegar tudo, né? Cara, tá faltando um pouco pra sair a tradução desse jogo, eu até podia ter esperado um pouco pra sair a tradução pra mim continuar fazendo o detonado, mas... Bom, enfim, nada que não vai mudar muita coisa, né? Bom, vocês viram que do nada uma caveira, uma cara de uma caveira, velho, sai de dentro de uma caveira, tipo, Inception, nós precisamos ir mais fundo, tá ligado? E a gente, ele vai perguntar se a gente pode achar as outras partes do corpo dele, e a gente vai falar que sim. Então a gente vai carregar essa cabeça pra tudo quanto é canto da nossa aventura, enquanto a gente procura as outras partes. Quando a gente juntar todas as partes do corpo dele, ele vai se tornar um novo membro da Pardy, ou seja, o jogo te dá membro de Pardy toda hora, cara. Vocês vão ver. Deixa eu vir por aqui, cortar a Bellflower. Esse aqui é um item extremamente importante também pra vocês, vocês vão ver o que a gente vai fazer com ela, é uma flor que a gente pega. E vocês vão ver o que a gente vai fazer com essa florzinha, vai ser da hora até. Bom, aqui, vocês vão descer por aqui, ó. Só que o guarda vai falar, tome cuidado que tem tipo um bicho, um monstro ali embaixo, tome cuidado. Bom, eu não tenho medo de monstros, porque eu sou pica das galáxias perdidas das Américas, então eu não tenho medo de monstros. Como a Lina só tinha dois Aquabins equipado pra pôr esse Fireball nela que sobrou aqui, a gente não vai precisar de tanto elemento pra derrotar esse monstro. Até que ele é bem fortinho até, nada demais, assim, mas a gente vai precisar ser rápidos pra matar ele. Porque primeiro, tem um golpe que ele usa que geralmente mata um membro da nossa Pardy com um hit só. Beleza? Então a gente tem que matar ele rápido antes que ele use de novo esse golpe e derrote dois membros da Pardy, como vai ficar muito difícil. E tem que torcer pra ele não usar no Sérgio também, né, porque o Sérgio é o nosso membro principal. Beleza? Vamos tentar pegar esse ovo aqui, ó. Big Egg. É um item que a gente vai usar muito mais pra frente, muito mesmo. E esse monstro, esse pelicano, tucano gigante vai vir e atacar a nossa. E eu esqueci de dar play no meu cronômetro e eu não sei quanto tempo tem de vídeo agora. Acho que não deve ter passado cinco minutos, né? Então vamos deixar assim. Beleza. Vamos lá, eu só vou dar porrada aqui pra encher os elementos. O me... Já começou. Deixa eu quebrar o limite aqui de frame. 3... Droga! Não pode dar miss, mano! Não pode! Dar miss! Vamos lá, só vou dar porrada. Vamos usar os elementos depois. Puxou. Beleza, vai, vai, velha, mente. Kuri não, Hill não. Vamos. Fireball! Katungo, Kakinojutsu no Chrono Cross. É, mano. Squark. Bom, quando ele fala Squark, ele diz que ele tá bolado. Qualquer momento ele vai usar o Pack. Não, não, não. Usa Fireball! Vai, 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 vai. Aí, a Lina, apesar de ser fraca, a magia dela é enorme. Então, vocês viram que com Fireball arrancou 43. Talvez nem a magia mais forte do Sérgio iria arrancar isso. Vamos lá, rápido, rápido, rápido. Electrojolt. Esse é Raiton, tá ligado? 45. Hum, foi uma boa isso. Acho que provavelmente alguém vai morrer. Pack, Pack! Foi na Lina. Não! Nossa, 88. Nem se ela tivesse com HP no máximo. Mas não vai precisar mais dela. Acho que agora, com Puxou, já dá pra matar ele. O Plift. Vai, 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 vai. Matou. Não, não matou. Vamos lá, Sérgio. Não, Sérgio. Não, 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 não. Isso, o Sérgio não morre, porque o Sérgio é foda. Eu aguentei, eu consegui. Droga, não erra. Não! Caralho, que mentira! Que mentira, 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 que mentira. Eu errei todos os golpes, velho. Como que eu errei todos os golpes? Sorte que só faltou 3 de HP. Velho, como que eu errei todos os golpes, velho? Deu miss em todos os porcento. Caralho, velho, que carinha cagão. Nossa Senhora. E agora ali não vai ficar sem graça, porra, sem HP? Vai, vai ficar sem graça, sem HP. Deixar lá e feliz aí. Bom, não temos mais nada pra fazer aqui. Vocês viram que o bicho foi rabudinho até, né? Mas, de qualquer maneira, eu tava muito fraco para ele e com a linha é meio difícil. Seria bom voltar aqui com a Kid, mas eu resolvi optar pela parte mais difícil e tal. Enfim. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde agora? Vamos vir pra cá. Não, calma aí. A Lina tá sem vida, velho. Eu vou lutar com uns bichos ali, random aqui, ó. Pra tentar recuperar o HP da Lina, tá? Então, eu vou fazer um corte no vídeo pra luta, né? Como se você já tá acostumado. Beleza, galera. Aí eu voltei aqui. Ih, recuperou o HP da Lina. Eu tive que voltar lá atrás pra comprar tablet e tal. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ih! Olha aí o Paper e o Salt de novo. Hum. Magro. O gordo e o magro, né? Tipo... Tipo a dupla de games, clichês. Deus do céu. Bom, como vocês já devem saber, toda a luta com ele... Eu acho que eu já falei isso com eles dois... Eles vão ensinar alguma coisa pra gente do jogo, beleza? Mas aqui não vai ter nada muito... De complexo, não. Acho que vocês vão entender. Acho que talvez nem é tão importante assim que vocês precisarem entender isso pra zerar o jogo. Porque todos os mestres, obviamente, vocês vão seguir a minha estratégia, então... Vocês só precisam aprender isso caso vocês quiserem jogar sozinho o jogo, beleza? Então, vamos lá. Como sempre, vamos bater nele aqui que uma hora eles vão começar a conversar. Beleza. Esse elemento que ele usou em Turn Black faz a gente ficar por um turno com aquele elemento ali. Ou seja, ele usou Turn Black agora. Se o outro membro da equipe usar um elemento branco, vai ser bastante suscetível. Mesmo se o cara tiver um elemento de natureza amarelo ou coisa do tipo. Se por um turno ele usar o Turn Black, a pessoa vai ficar com o innate preta, beleza? Vamos lá agora. Esse é um elemento simples que ele vai usar o String Ten. É um elemento de buff. Ele vai aumentar o ataque dele por um tempo. Beleza. Esse aí tem também no jogo. E eu acho que é só isso que eles vão ensinar. Mais nada. Deixa eu ver aqui. Acho que nada demais, né? Lá em cima vocês notem que tem o Field Effect, né? Que negócio de campo lá. Que eu acho que não é nada demais, cara. Tipo, pra vocês aprenderem aquilo. Eu zerei o jogo sem problemas, sem entender totalmente aquele Field Effect. Beleza? É só mais pra frente que ele é importante. Se caso vocês quiserem aprender alguns elementos. Chamados Traps. São os mais fortes do jogo. Então eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer pra conseguir esses elementos. Que vai ser necessário vocês entenderem o Field Effect. Pelo menos um pouco, né? Enfim, toda hora me chamando no Skype eu não posso gravar vídeo com o Skype aberto. Então, cala a boca, caralho. Viu? Parou. Não parou. Ah, deixa quieto. Depois eu saio. Beleza, só isso, galera. Que eles ensinaram a gente. Coisa que eu provavelmente iria ensinar pra vocês ao longo do jogo. Mas o jogo... Como o jogo não... Ninguém joga com detonado de seu lado. O jogo tem que pôr alguém pra ensinar, né? E Cobel solte o pé por ensinar isso. Então, galera. Eu acho que estamos terminando o vídeo por aqui. Beleza? Eu queria só mostrar pra vocês um pouquinho. De um pouco de gameplay. Um pouco de detonado pra mim voltar. Como eu disse, eu voltei. E agora postar, então. Espero que vocês tenham curtido realmente. E, mas, infelizmente, vai rolar pouco o Chrono Cross durante a semana. Máximo dois. Então, não fiquem esperando por muito tempo. Não tem dia certo. Mas vai ser no mínimo... No máximo. No mínimo um. No máximo três por semana, tá? Antes disso, a gente saiu aqui pro norte. Vocês não tinham explorado ainda que o norte fosse... Vale o outro lado da ilha. Então, vamos dar uma olhada pra ver o que tem aqui, ó. Temos aqui a Shadow Forest. Tem um carinha aqui. Um Dragoon. Que não permite a gente passar, né? Esse cara parece aqueles gladiadores, né? Das antigas, assim. Enfim. Não tem nada em Shadow Forest por enquanto. E temos aqui, em Viper Manor, que temos dois guardas que evitam que a gente passe por esse portão. Será? Vamos ver se tem como arrumar o portão. Mesmo com os guardas ali, não tem como abrir. Tem um baú ali, velho. Eu não resisto a tentações de pegar o baú, velho. Eu tenho que... Eu tenho que pegá-lo no custo que custar. Um dia, quem sabe. Bom, enfim. Aqui que vai ser importante pra nossa história. Pra gente prosseguir no game. Intermina. Que é a cidade mais futurística. Obviamente, mais evoluída do que a nossa Iron Village lá. Que é uma vila de pescador, né? Enfim. Então é isso só no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Fique com Deus. Rebem com ele, metendo o pé. Chrono Cross. E até a próxima. Uou!